A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Visite Jesus no Santíssimo Sacramento, na capela da sua cidade, na sua paróquia. Jesus espera por você! Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sem fazer distinções de classe alguma. Homens e mulheres Amos e servos Ricos e pobres Anciãos e jovens E serão produzidos efeitos maravilhosos Os anciãos profetizarão Os jovens terão visões Os servos, as criancinhas e as mulheres Aqueles que não gozam de privilégio algum na sociedade Também serão inundados por esse derramamento do Espírito Já não haverá classes privilegiadas A era do Espírito porá fim a todas as desigualdades Todos se beneficiarão dessa efusão do Espírito Em sonhos ou visões Em palavras ou em ações A boca de todos será aberta para anunciar a palavra de Deus Todos serão profetas Nós esperamos o Espírito Santo que vem sobre nós Para que assim o anúncio da palavra de Deus seja feito por todos nós Dos mais novos aos mais velhos Sem distinção de classe social Mas o Espírito Santo que vem sobre nós Vem em auxílio da nossa necessidade Ele faz com que sejamos todos um Um só coração E assim a palavra de Deus O anúncio do Evangelho A boa nova Alcançarão a todas as pessoas A todo mundo Como é necessário que a palavra de Deus seja anunciada Não só por nós Que somos missionários Mas você também que me acompanha Você também é chamado A anunciar a palavra de Deus Basta clamar o Espírito Santo sobre você E assim o Espírito Santo É quem irá te conduzir Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo Desce sobre nós Te pedimos essa efusão sobre todos nós Para que nós vivamos verdadeiramente como filhos de Deus Verdadeiros anunciadores da tua palavra Verdadeiros profetas Vem Espírito Santo em nosso auxílio Somente com a tua graça É que nós conseguimos Fazer a vontade de Deus Espírito Santo de Deus Desce sobre nós Ilumina-nos E conduze-nos A vontade de Deus Amém 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 Amém